Começar de novo e contar comigo Vai valer a pena ter amanhecido Sim, todos os dias valem a pena ter amanhecido, ter acordado. Na nossa vida, nós temos os nossos altos e os nossos baixos. Não importa em que altura da sua vida você está. Se você está lá no alto ou se você está aqui no baixo. Não importa. O importante é que, se você se sentir que está lá no alto da sua vida, na gangoa da sua vida, aproveita que você está no alto e ajude muitas pessoas. Ajude as pessoas que estão lá embaixo. Sabe por quê? Quando você estiver embaixo, aqui para baixo, todas as pessoas que você ajudou quando você estava lá no alto, vão lhe ajudar também. Esse é o sentido da vida. Vivemos bem, não importa onde estejamos, na gangorra da vida. Se está no alto ou se está no baixo. Desde que você ame, você se entregue e ajude o máximo de pessoas possível. Quando você precisar, quando eu precisar, sempre teremos alguém que nos estende a mão. Sim, vale a pena ter amanhecido todos os dias. Louvado seja Deus pelas nossas vidas, por esse universo lindo e maravilhoso.